E aí rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo, acabei de acordar, o dia hoje não tá tão bonito quanto o dia ontem, não tá tão ensolarado, mas aqui tá bem tranquilo, não tá frio e não tá calor, o que é bom, e agora de manhã eu vou tomar um café agora, depois eu vou começar a assistir algumas coisas pra gente melhorar alguns mapas nossos, e tá passando por uma reconstrução na parte estratégica do time, então tem que fazer bastante pesquisa, olhar os jogos de outros times, ver algumas ideias legais, adaptar algumas coisas, então isso eu vou fazer agora de manhã, daqui a pouco a galera do time vai acordando também, e mais tarde a gente começa os treinos, hoje tem jogo com o LG também, time novo em nosso, time brasileiro, e jogo importante no campeonato, então tem essas coisas pra fazer, vambora! Tô fazendo uma stream aqui agora, galera, tô com o tempinho livre, já assisti alguns jogos, e ó, o pessoal que tá aqui no chat vai aparecer lá no YouTube, hein? O van pelado, falizão, paucado, jogo de hoje contra o LG, vitória DSK, meu parceiro, vitória DSK 2x0, vamos pra cima, ó, galera do chat aqui, muita gente assistindo, são mais de 9 bilhões de pessoas assistindo essa live ao vivo, hein? 9 milhões de pessoas, show de bola, vamos gravar mais um Prata Global, tamo junto! Meu Deus! E aí, Taquinho, moleque doido, o que você tá fazendo? Missão aqui, né, pai, já tô fazendo no céu, faz um pra mim? Já tô fazendo no céu, que eu sabia que você era pra mim, ó, esse, tá, que adiantou, hein, ó, moleque dica! Três anos de tempo, 15 temporadas juntos, já sei que eu sabia que você era pra mim, né, quando ele faz o misto, ele já sabe que tem que fazer um pra mim, se tem algum misto dele, show de bola! Acabamos de treinar contra o Renegades, dois mapas, e agora vamos jogar mais um mapinha contra quem, Taquinho? Vamos jogar agora contra o... treinar contra o Claude Nine, né? Claude Nine! E depois vamos enfrentar os meninos do NG! Isso mesmo! E vocês aí? E você, cruzeira, o que tá fazendo? Não quero! Hã? Não quero! Nada? Nada! Comendo uva! Tem alguma palavrinha aí pro vlog? Não! Caralho, pô! Tá fudido com ele! E você, Kramis, tem alguma palavrinha pro vlog? Não! Não também? E vocês, tem alguma palavrinha pro vlog? Não! Não! Ele não gosta de carinho, por onde eu vou passar a mão na cabeça dele e foge? É manga, filho! Come a manga, cruzão! Come! Isso! Chega! Já comeu muito! Tá aqui ó, tô esperando o misto, hein? Opa! Deus abençoe! E aí, menino Phelps, o que você tá aprontando? Tô vendo? Tô vendo a evolução dos pênaltis no Fifa! Muito interessante! Interessante? Você bate bem pênaltis no Fifa! Você bate bem pênaltis, Phelps? Eu vi lá na sua blog! Eu queria aproveitar pra dizer que você jogou mal pra caralho contra o VP! É! Preciso treinar mais, né? Mas tudo bem! Acho que eu vou botar o nosso SES! E você, Phelps? Pegou uma palavra para o meu vlog? Tenho não, cara! Também não? Hoje não! Hoje não! Valeu! Valeu! Você fala que falta dois minutos, o que você tá fazendo fora tá... Tá ficando pronto o meu lanchinho aí, Taco! O perco que a gente tá falando com ele numa boa! Aí quando ele quer ser malandro, bater nos outros, ele vai igual com a Toca! É um intimidador! É um intimidador de repente! Pega aí, Phelps! É um intimidador disso aí! Eu? Eu gosto de ter nas... Pega aí, Phelps! Pega aí, Phelps! Eu sou um não é civil! Ó, pai! Finalizado aqui! Entendeu? Valeu, está aqui! Ah, haha! Você achou tudo, cara? Tudo ali, né? Fala! Olha que apareceu no vídeo! Falaram que você não lava panela! Alguém falou aqui nesse lugar que o Tyco não lava panela! Quem que falou, Camilo? Quem? Eu também não, depois! Vai ter que ver no vídeo, então! Panela! Opa, cast, cast, cast... Vamos voltar para a perna agora. Espera, espera... Tem mais um cast, mais um cast... Agora de barranca a barramão, já? Mais um, mais um cast... Eu vim nas costas do cast... Eu vim nas costas do cast... Não, eles precisaram... Pega o cara, pega o cara da borda, pega o cara da borda, do meu lado Ai já não, já vai Vai pra ponta, vai Canela Abra, abre, abre Baixa do Taz aqui E aí Taz? É, se já cai, sim Pega bem Pega o cara da borda Pega o cara da borda Pega o cara da borda Só você, pega o coach Pega o coach Eu vou smoke no flash, 243D Passa a escuridão Passa a escuridão Tem que eu saio do muro Pega o cara da borda Tem que eu saio do muro Tem que eu passei aqui Tem que eu passei que eu cheguei Pua até lá Passa a escuridão Passa a escuridão Você me mata aí? Você também É isso lá, gota Ué, essa Tem que eu ir Mais caralho Mas Vamos Olha esse caralho Vamos Atrás do inscrito Mais um Mais um Mais um Mais uma Mais uma Tá Ok Ah, o que é que você está fazendo? Fala bem Fala bem Fala bem Fala bem Corta! Fala forte, moleque Pega o do rio, caralho Fé louco Vai pular a bala na cara Fer dá um pé e fala Dá um pézinho aqui Agacha em cima Pega pra gente sair, consegue? Dá pé de volta, Fer, dá pé de volta. Volta lá e eu consigo ajudar. Eu tenho flash, tenho flash pra gente pegar pra você, Fer. Mas eu vou ficar aqui nesse lado e você pega o outro. Tá vendo, Fer? Pode matar o cara, tá vendo? Pega comigo outra forma, vem. Só me dá as licença aí, eu vou entrar. Coloca, acho que é inbox. Cada um guarde. Vou pegar pro você, Fer. Peguei, Fer. Já tem mais um pedro, escutei. Dá pé árvore, dá pé árvore pra mim. Peguei o árvore, peguei o árvore. Sem mais um pedro. Qual é a senhora, qual é a senhora? Não, pera aí. Fechei e feche. Não, pera aí. Não, pera aí. Fica bom, seu. Boa, pernita. Caralho, mandei bem. Saberam, Fer, como se mata o cara lá, que eu falei pra você? E agora, devagar. Só não peguei, tia. Já não, já não, já não. Peguei um cara, tinha mais um atrás. Aqui na porta, ó. Ok? Pode ter caído, pode ter caído já. Capela, 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 capela 1. Volta, vai, Fer. Aqui, perto da capela ou porta, capela ou porta. Dois, capela ou porta. É, capela ou porta. Lado direito da porta. Caralho. Tá aí, tá aí, perto. Só você tem HP, tá aqui. Dois, capela, né? Eu tô pegando. Eu vou pegar o celular, tá aqui na porta. Faca, faca, faca Boa, boa, boa Passa o piru nele, taca Vou cavar a porta já Vou cavar a porta Vou cavar a porta Vou cavar a porta Porta 1 Peguei Não sei se cara Eu sabia que ia roxar Mas falei calma Vamos jogar Mas vamos ver aqui Pode ter roxar meio Vai no chameio Vai no chameio Vai no chameio Normalmente vamos sobre isso É, sim, sim Sabia que ia Tava no meio das vozes do meio Preciso de esperar Vou esperar a flush Fica da garota Não precisa ficar não Peguei, peguei Tem que mandar Rápido pro meu Rápido pro meu Vá على sem que eu mato no meio Lápido pro meu Rápida pro meu Vem pro meu Vem pro esquerdo Mais dois Só tem dois por dois Mais uma Árvore, na cima da árvore Vai pra cima da árvore, não. Em cima da árvore, em pedra, deixa eu escutar, tá? Belão é minha, se quiser vir. Tem mais um, tem mais um. Eu miei, tá a minha árvore. Boa, linda. Boa. Boa, Bruno. Fala nacional, ó. Falta queda, queda no costo. Vou pra dar, pra dar, pra dar. Não sei onde tá, acho que tá escadão. Caralho, por um pouco, mano. Você jogou uma flecha na minha moringa, véi. Cadê essa mata de balda, coxa? Caralho, moleque. Na hora que você flechou, ainda bem que essa flecha deu uma turbada nele, e ainda me viu, véi, na direita. Quero, 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 quero. Muito bom. Muito bom. Bravo. Então é isso aí, rapaziada. Fim do dia hoje. Vencemos o LG. Dois mapas a zero. O primeiro mapa foi Cable. Você pode assistir aí na telinha. O segundo mapa foi Inferno. A gente não gravou nenhum detalhe. O mapa foi 16 a 12 pra gente. O mapa foi bem sem pegada. O LG jogou muito bem. E amanhã a gente vai ter jogo contra Immortals. Mais um clássico brasileiro. O jogo começa às dez da noite aí no Brasil. São dois mapas. Então acompanhe. Fique na torcida. Se você ainda não seguiu o canal. Aperte aí o botão de subscribe. Deixe o seu like no vídeo. Deixe comentários. Isso sempre ajuda bastante. E só pra terminar avisar, rapaziada. Buné da SK tá com desconto lá no site da Gia Store. Tá saindo R$ 49,90 se eu não me engano. Então aproveite caso você queira comprar um acessório da SK. Tamo junto galera. Olha pra torcida. Espero que tenham gostado do vídeo. E um abraço.